Na pequena cidade, cercada por montanhas cobertas de neve, onde os invernos eram implacáveis e o Natal sempre trazia uma sensação de esperança e magia, vivia uma garotinha chamada Clara. Clara morava com sua mãe, Elizabeth, em uma modesta casinha de madeira, no fim da rua. Com apenas sete anos, Clara tinha uma alegria contagiante, e seu sorriso brilhava mais intensamente do que as estrelas no céu gelado daquela cidade. Contudo, sua vida era marcada por desafios. Clara sofria de uma rara condição congênita que lhe causava extrema fadiga e dificuldades para se locomover, limitando suas energias e tornando-a mais vulnerável aos rigorosos invernos. Sua mãe, uma mulher viúva, trabalhava incansavelmente para sustentar as duas, mas suas forças eram quase tão limitadas quanto as de Clara. O Natal se aproximava, e Clara mal conseguia conter a sua empolgação. Ela adorava essa época do ano, com as luzes brilhando por toda parte, os enfeites coloridos e o aroma doce dos bolos e biscoitos no ar. Clara sonhava com uma árvore de Natal em sua casa, mas sabia que sua mãe não teria condições de comprar uma e muito menos os enfeites ou os presentes que ela tanto desejava. Enquanto a neve caía suavemente lá fora, Elizabeth passava as noites costurando roupas e fazendo artesanatos para vender na cidade. Era um trabalho árduo, mas ela fazia o que podia para garantir que Clara tivesse o mínimo necessário para sobreviver. Mesmo com sua saúde frágil, Clara ajudava a mãe com entusiasmo e alegria, o que sempre inspirava todos que as observavam. Uma noite, Clara se aproximou de Elizabeth com um pedido simples, mas cheio de esperança. Mamãe, eu sei que não temos dinheiro, mas eu adoraria ter uma árvore de Natal em casa este ano. Não precisa ser grande, nem cheia de enfeites, apenas uma árvore simples para alegrar nosso lar. Elizabeth sorriu com ternura e respondeu. Clara, farei o meu melhor para conseguirmos uma árvore. Você merece um pouco de alegria neste Natal, minha filha. Então Clara abraçou sua mãe, e seus olhos brilharam com a promessa de um Natal especial. Contudo, à medida que o dia se aproximava, a situação financeira de Elizabeth não melhorava. Por mais que trabalhasse sem descanso, os lucros eram escassos e ela não conseguia economizar o suficiente para cumprir a promessa feita à menina. Na véspera de Natal, Clara acordou cedo e correu até a janela. Olhou para as ruas da cidade, agora iluminadas por luzes coloridas, e viu as famílias felizes se preparando para a ceia de Natal. As lágrimas começaram a cair, pois ela sabia que seu sonho de ter uma árvore de Natal não se realizaria. Durante o dia, Elizabeth continuou sua jornada de trabalho, fazendo os últimos ajustes nos pedidos de costura e artesanato. Quando o sol se pôs, Clara se aproximou de sua mãe e com um sorriso sereno, disse. — Não se preocupe, mamãe. Mesmo sem uma árvore de Natal, este será um dia especial, porque estamos juntas. Elizabeth sorriu, tocada pelas palavras da filha, e ambas se abraçaram, compartilhando um momento de carinho. Prepararam uma ceia simples, alimentadas pela esperança de que o próximo ano traria dias melhores. Enquanto se sentavam à mesa, um som suave começou a ecoar do lado de fora. Parecia algo caindo do céu. Curiosas, Clara e Elizabeth correram até a porta. Quando abriram, ficaram boquiabertas. No quintal coberto de neve estava uma linda árvore de Natal, iluminada com luzes cintilantes e enfeites deslumbrantes. Clara e Elizabeth não podiam acreditar no que viam. A árvore era perfeita, como saída de um conto de fadas, e aos seus pés havia um bilhete que dizia. Um presente de Natal para Clara e Elizabeth. Com amor, o espírito do Natal. Clara olhou para sua mãe, com lágrimas nos olhos, e disse. Mamãe, este é o melhor presente de Natal que poderíamos ter desejado. Com alegria, elas colocam a árvore na sala, e Clara sentiu como se estivesse vivendo um sonho. A árvore trouxe luz e calor para o pequeno lar, iluminando o rosto da menina com um brilho de gratidão e felicidade. À meia-noite, Clara e Elizabeth se ajoelharam diante da árvore e agradeceram pelo milagre de Natal. Sentiram que o espírito do Natal estava com elas, preenchendo seus corações de amor, esperança e gratidão. A magia daquele momento se intensificou quando os vizinhos, tocados pelo gesto, chegaram para compartilhar alegria. E a casa de Clara e Elizabeth se encheu de calor humano e generosidade. E na manhã de Natal, ao acordar, Clara sentiu-se mais forte e cheia de vida do que nunca. O milagre da árvore de Natal parecia ter curado algo em seu coração e em seu corpo, algo que a medicina jamais poderia alcançar. Era como se a alegria e a magia da época tivessem restaurado sua força. A partir daquele Natal, Clara e Elizabeth nunca esqueceriam o presente do espírito do Natal. E a cada ano, compartilhavam essa história com todos ao seu redor, lembrando-os de que o verdadeiro significado do Natal está no amor, na esperança e nos milagres que surgem quando menos esperamos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Clara aprendeu que o Natal não é sobre presentes caros ou enfeites deslumbrantes, mas sim sobre amor, generosidade e a beleza de compartilhar. Seu milagre de Natal tornou-se uma lembrança eterna de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a magia do Natal pode iluminar nossos corações e nos fazer acreditar em milagres. Natal A CIDADE NO BRASIL